E aí, qual é o Instérola? Qual é o Instérola? E aí, tu será story? Ah, terei pelo per tal, perguntei. Caraca, corre! Caraca,� corre! Caraca! Caraca, uncle, arte! E aí O que é isso? mas um pouco quanto ao mesmo tempo mas o que eu queria fazer é que se você queria fazer o que você queria fazer é que você queria dar um pouco mas não sei que você quer fazer mas não sei mas não sei você pode fazer o que você pode fazer e aí